Estogarda Eu se calhar ia elogar o jogo com o Estogarda Estogarda e o Estogarda época de 2006 e 2007 onde acabei por ser campeão alemão pelo Estogarda um jogo com muitas emoções como deves imaginar Estogarda completamente à parte daquilo que são as ambições de serem campeões germánicos perante Dortmund, Bundesverberkusen Bundesverber-Munique mesmo o próprio Wolfsburg que na altura tinha sido também campeão com o Magath o Werder Bremen tinha sido campeão por isso a Alemanha há sempre 6, 7 clubes de grande dimensão e com um outro tipo de orçamento e o Stogarda depois de uma época falhada como o Trapatoni investiram muito mais na formação deram oportunidades aos jovens de chegarem à equipa principal e fazerem parte pelo menos do paletar principal o que é certo é que muitos jovens apareceram nesse ano com muita ambição um grande grupo de trabalho e acabamos por surpreender tudo e todos e de facto esse jogo foi foi o final digamos assim de uma época recheada de grandes emoções de grandes vivências de grandes valorizações também como é lógico a nível pessoal e a nível coletivo e o que é certo é que o Schalke que era a equipa que estava mais perto de também poder ser campeão germánico nesse ano precisava de vencer por 3 a 0 ou 4 a 0 ou seja o seu último jogo em casa nós chegávamos com o Cótibus em casa e teríamos que vencer dependíamos só de nós o que é certo é que aos 15 ou 20 minutos se não estou em erro da primeira parte já estávamos a perder 1 a 0 e o Schalke já ganhava por 2 ou 3 a 0 ou seja houve ali um pânico tremendo no estádio pensávamos que as coisas queriam correr mal eu tinha familiares e amigos que tinham vindo de Portugal para estarem preparados para uma eventual festa do título o que é certo é que começou muito mal mas a nossa equipa tinha muita alma era uma equipa como te disse com muita juventude com muita irreverência com muita vontade uma entreajura tremenda e mais uma vez na reta final de facto fomos surpreendentes porque fomos sempre dominantes acabamos por sofrer um bolo de forma infeliz e depois demos a volta por cima conseguimos ser campeões e de facto foi uma época memorável e nós na época anterior 2005-2006 tínhamos tido ali um investimento muito forte com o Trapatoni com o Thomasson com o Gronke Ayer de facto nós queríamos muito Marcos Babel tinha vindo do Liverpool queríamos ser campeões queríamos pelo menos lutar mais de perto com o Dortmund com o Bayern de Munique e o que é certo é que a época acabou por correr mal o Trapatoni sai em dezembro depois entrou Armin Fé que foi o treinador que nos levou ao título e num primeiro meio ano tivemos ali alguma dificuldade mas depois ele contrata um adjunto que era fantástico que era fenomenal e o presidente acaba por nomear como capitão para esse ano e um dos pedidos que eu lhe faço é que desse oferece oportunidade aos mais jovens não só porque era era o passo certo a nível de estratégico a nível econômico era um passo muito bem dado mas também por costo de guarda tinha e sempre teve uma das melhores escolas de formação da Alemanha sempre tiram de lá grandes valores e o que é certo é que eu vivia também diariamente com esses miúdos via que de facto tinham qualidade e formavam ali um conjunto de sete ou oito jogadores com muita qualidade mesmo com muito dinamismo com muito potencial para dar e o que é certo é que esses jogadores demonstravam poder ser uma mais-valia do que outros jogadores que estavam lá no plantão e de facto o presidente acedeu a esse pedido nós nesse ano colocámos lá muitos miúdos na formação acabam por ter um impacto muito grande na equipa acabam depois por fazer também grandes carreiras e o que é certo é que as coisas funcionaram muito bem porque de facto eles tinham valor e depois porque tinham algo que era fundamental no futebol e hoje em dia a ideia é que a paixão a vontade de vencer a ambição e isso de facto faz toda a diferença em todos os segmentos da vida mas neste em particular no futebol fez toda a diferença Olha, por tudo por ser por ser o primeiro por ser fora de Portugal por eu ser capitão e por ter também tido uma palavra muito importante no que diz respeito à organização e à construção do plantão e nós somos campeões muito devido ao facto de termos tido de facto uma grande equipa mas fundamentalmente um grande balneário e aí Legenda por Sônia Ruberti